Fala, Vete! Tudo bem, meu querido? Seguinte, caso clínico, vamos avaliar junto? Vem comigo! Caninos, sem raça definida, de 11 anos, com dor na região lombossacra, dificuldade de se levantar, foi radiografado sob a suspeita de displasia coxifomoral e síndrome da caldequina. Essa é a incidência lateral esquerda desse nosso querido paciente. E a gente observa realmente na coluna, ele tá um pouquinho acima do peso, né? Olha a gordurinha aqui. Olha a coluna dele, ele tem uma espondilose lombossacra, né? Então, pode estar relacionado com a clínica, aqui entre L2 e L3 também, tem uma espondilose um pouquinho, talvez diminuição de espaço, bem discreto. Não tá radiografado pra aquela região. Alguém vê mais alguma alteração? Posso passar pra VD? Vamos lá! Ventre o dorsal desse paciente, a gente observa que há uma congruência articular coxifomoral. Então, displasia coxifomoral não faz muito sentido. Acredito que a clínica desse paciente esteja relacionada com a estenose lombossacro-degenerativa. Ele pode ter uma síndrome da caldequina, né? Mas sempre é bom avaliar toda a radiografia. E olhando toda a radiografia, a gente encontra uma radioopacidade A sobreposta à bexiga. Você tinha visto isso? Fala a verdade! Então, isso pode se tratar de uma cistite enfisematosa, uma infecção por bactéria produtora de gás, que há uma predisposição em pacientes diabéticos, porque eles vão ter glicosúria, tá? E é uma infecção urinária, pode gerar gás frente à glicosúria. Então, saber o histórico do paciente é muito importante. Pode ser iatrogênico, pós-sondagem. Então, tenha noção histórica desse paciente, se sondaram ou não esse paciente, tá? Nesse caso, não foi sondado. E o ultrassom é mais sensível para detectar pequenas quantidades de gás. Então, o ultrassom é útil. Nesses casos, deve ser indicado também para melhor avaliação da bexiga. Beleza? Curtiu? Tamo junto? É nóis! Até o próximo caso! Tchau!